A CIDADE NO BRASIL 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 Albano Piccinini, o conhecido cantor Léo Albano, nasceu em São Paulo, em 27 de setembro de 1913. Iniciou sua carreira em 1935 na Rádio Cultura de São Paulo. Passou pela Educadora Paulista, onde trabalhou nos próximos dois anos, indo depois para a Rádio Bandeirantes. Em 1938, tornou-se crooner e apresentador da Orquestra H.O. na Rádio Cruzeiro do Sul, mudando-se um ano mais tarde para o Rio de Janeiro, onde passou a cantar nas rádios Ipanema, Transmissora e Nacional. Música Música Ele transitava por todas essas vertentes como se fosse a coisa mais natural do mundo. Para ele, era a profissão dele, como se ele fosse, sei lá, um agricultor ou qualquer outra coisa. Gravou seu primeiro disco em 1939 na Colúmbia, com as músicas Boa Noite e Colombina, de Ari Machado, e Três Coisas Que Eu Deixei, de Manuel Dias, apresentando-se no mesmo ano no Cassino da Urca. Música Música Porque a gente tem que buscar qual era o objetivo daquela pessoa naquela época, né, que não basta só estudar a vida dele, não basta só estudar como ele foi, temos que estudar como era a época, né, para a gente se infiltrar mesmo nessa era. Música 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 É o seguinte, as letras são muito importantes, né, eram muito importantes, são para mim, mas eram muito importantes, mas elas eram um adereço. Música O principal era a melodia, e ele tinha que colocar a voz exatamente aquilo que a melodia pedia. Música Além de cantor, foi diretor artístico do Cassino, onde ficou no período de 1940 a 1946, saindo para assumir as mesmas funções no Cassino Atlântico, onde ficou por seis meses. Música 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 Cantou ao lado de Aldo Agarrido, Eva Tudor, e o meu coração nunca esquece a razão domador, e então... Música Cantou ao lado de Aldo Agarrido, Eva Tudor, e Oscarito, em produções de Walter Pinto, e participou dos filmes Samba em Berlim, em 1942, e Berlim na Batucada, em 1944, dirigidos por Luiz de Barros. Música 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 Léo Albano, o cantor da cidade, nome que ficou conhecido no Rio de Janeiro, trabalhou em teatro de revista, como galã cantor na companhia Iglesias Freire Jr. Música 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 Em 1945, foi o galã cantor ao lado de Marlene, do filme Pif e Paf, na Cinédia. Música Música Oh, vai minha chancada, vai, que a tristeza que me invade, vai dizer a ela, a minha saudade, vai minha chancada, vai... De volta a São Paulo, passou a trabalhar como cantor e diretor artístico na Rádio Excélsior, e esteve mais tarde na TV Paulista. Música 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 Jamais, por um juramento meu, eu direi a palavra a ser, é uma palavra pequenita, que fez os grandes sofrimentos meus. Após o fechamento do jogo no Brasil em 1946, através do decreto do então presidente da República, Eurico Gaspar Dutra, Léo Albano regressou para São Paulo e aos poucos foi deixando sua carreira artística, sendo então sua retirada definitiva em 1959. E aí os cassinos fecharam, meu pai veio para São Paulo e começou a trabalhar em rádios, na Cruzeiro do Sul, enfim, uma porção de rádios, a cantar nas rádios, E aí recebeu uma proposta da Boate Excélsior, que era no 23º andar, no último andar do prédio ali do Hotel Excélsior, que existe até hoje ali na Avenida Ipiranga, quase na Praça da República. Música Música A melodia, o MPB daquela época, a forma como ele cantava, os instrumentos como que eles usavam, são músicas muito pra cima, algumas muito românticas, Então, sempre, sempre com muito amor, é, sempre, sabe, como que eu posso falar, sempre cativando as pessoas que ele tem ao redor, sabe, transmitindo amor e alegria, e... Música 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 Ele nunca disse que ele gostaria de voltar, mas que foi uma coisa mal resolvida pra ele, foi. É o cara que nasceu pra ser um canário e, de repente, perdeu a voz, né. Música Música Gravou na Colúmbia a valsa Renúncia e o samba Canção Destinos, na Continental. A valsa, ao cair de uma estrela, e o samba Cabroxinha, ambos de Laurindo de Almeida e Edgar de Almeida. O samba Dona Dora, de Silvio Mazuca e Teófilo de Barros Filho. E o samba Canção Foi Você, de Silvio Mazuca, na RCA. A marcha Tarantela, de Clóvis Mamed e Pedro Molina. O samba Nunca Mais Direi Adeus, de Valdemar Costa e Clóvis Mamed. E o Fox, Tudo É Brasil, de Vicente Paiva e Sá Rores. E o samba Minha Jangada, com Chiquinho Salles. Eu fui louco pela pau, morena carmela, casei-me com ela, meu Deus, me dei mal. Não queria que eu dançasse a tarantela, oh mulherzinha internal. Não, não, não. O cantor namorado da cidade do Rio de Janeiro será sempre lembrado e reverenciado com uma voz romântica da nossa música brasileira. Salve Léo Albano! Morena, 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 como requebra, morena, 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 vamos para a passeia, como gira, que venece as tradeiras, essa morena parceira me prendeu na ratoeira do seu coração. Uma noite lá na urna, na urna, na urna, encontrei uma morena que... Não apenas reconhecido, mas obrigatoriamente... Eu odeio essa coisa de obrigação, mas talvez nesse país só funcionem as coisas assim, eu sinto muito. Obrigatoriamente reconhecido, apoiado e desfrutado por todas as escolas que nós conhecemos para que eles puderem, não só as estaduais, as federais, mas as pagas também. Eu tenho certeza que não há como ficar indiferente a esse trabalho que vocês fazem. Esse trabalho que vocês fazem é uma coisa bonita demais para você, e importante demais para você fingir que é mais uma tentativa. Venho dos confins de lá da terra, do sertão da minha terra, onde canta juridinho. Trago em meu peito a seda forte, dos caboclos lá do norte, descendentes de tupi. Tudo é Brasil Aonde o céu tem mais luz e fulgor, tudo é Brasil Aonde existem cantinas sem flor, oh meu Brasil Brasil que deu a mulata, o samba e a serenata Terra que deu a terra, terra que Deus criou Tudo é Brasil Tudo é Brasil Um país como este não há A natureza tudo, tudo está Sou brasileiro Oh meu Brasil A natureza tudo, tudo é Brasil A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL